Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como se poda aí cacau em vaso, né? Esse aqui já tá até produzindo, ó, não cresceu a primeira produção dele que segurou, né? Ficou pequenininho, né? Mas já dá pra ver que vai bem aqui, se Deus quiser, ó. Eu vou ter dois exemplos pra vocês, ó. Esse aqui tá grandão, lá em cima só que formou as braçadas que eu não quero, né? Tá com uns dois metros e meio. E esse aqui tá mais ou menos aí uns dois metros e meio, aquela braçada, né? O que que vai acontecer, pessoal? Eu vou colocar aqui na média mais ou menos de um metro e meio, que é o padrão que eu tô podando todas as minhas frutíferas aqui, né, ó. Olha só. E as gemas, pessoal, tô deixando a média de cinco gemas nesse caso aqui, ó. Cinco geminhas é pra esses galinhos mais grossos, ó. Ó, inovação total nele, ó. E, deu mais, ó, cinco gemas. Vendo um metro e meio mais ou menos a altura. Esse aqui tá lá em cima, gente, olha. O que que adianta? Tá lá em cima, como é que eu vou cuidar dele aqui? Cá embaixo, ó, um metro e meio mais ou menos, ó. Simples assim. O que que vai acontecer, pessoal? Igual como aqui já iniciou, ó. Essas geminhas, gema, pra quem não sabe, pessoal, isso aqui, ó, tá vendo o buraquinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas geminhas aqui, ó, vão nascer. Aí eu vou decidir quais que eu vou deixar. Igual, tipo, essa começou aqui, outra aqui, outra aqui. E vai formar a copinha do jeito que eu quero, da altura que eu quero. Beleza, pessoal? Abraço, valeu! E aí, ó.